Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra, ao longo desta audição, tem evidenciado a posição e as prioridades nacionais para o próximo quadro plurianual, dando um grande enfoque na importância da componente mar ser reforçada e autonomizada. O Governo dos Osores também já tem evidenciado prioridades relativamente ao próximo quadro comunitário, nomeadamente no âmbito das pescas e da política marítima integrada e, neste sentido, eu gostaria de reforçar aqui três aspectos que a Sra. Ministra também já os evidenciou ao longo desta audição, mas que eu julgo que nunca são demais reforçá-los. E o primeiro prende-se com o reforço das verbas da política marítima integrada e a flexibilidade, a flexibilização da sua utilização, nomeadamente para o financiamento de construção, renovação e modernização da frota de embarcações de pesca registadas, em particular, nas regiões ultraperiféricas e que desembarquem todas as suas capturas nos portos destas regiões. Pois só desta forma será possível nós, de facto, modernizarmos a frota de pesca artesanal e, em muitos casos, obsoleta, em particular também nos Açores. O segundo aspecto, e tendo em conta também que a Sra. Ministra salientou aqui a importância do reforço do investimento em inovação, na difusão do conhecimento em toda a cadeia de valor ligado ao mar, mencionou também a importância do reforço da fruta de mar no programa Horizonte 2020 e, tendo também evidenciado a meta do Governo em atingir o investimento de 3% do PIB em termos de investigação inicialmente até 2030 no âmbito do mar. Eu também gostaria de perguntar à Sra. Ministra se podemos estar perante um reforço de verbas disponíveis para serem investidas no Centro de Observação do Atlântico. E, por fim, a Sra. Ministra também mencionou, e este é um aspecto que eu gostaria de reforçar, porque demonstra uma profunda mudança de postura deste Governo da República face ao anterior Governo, PSD e CDS, e que se prende com o facto de, no âmbito desta legislatura, nós assistirmos a uma integração das regiões autónomas em projetos estratégicos e em áreas estratégicas que até agora nós não tínhamos assistido. E este é um aspecto que é importante valorizar e reforçar. E a Sra. Ministra já aqui hoje voltou a reforçar e a englobar as regiões autónomas na estratégia nacional, quer no posicionamento, no âmbito dos portos portugueses bem conectados e modernos, quer nas rotas globais, potenciando a posição geostratégia de Portugal, a Sra. Ministra referiu este aspecto, quer também nas rotas de curta distância, mencionando o potencial de atrair também novas indústrias para Portugal e também para as regiões autónomas. Quer também no âmbito da promoção dos combustíveis alternativos e, nomeadamente, no abastecimento de GNL nos portos nacionais, englobando também os Açores e a Madeira. E, Sra. Ministra, permita-me que termine reforçando a importância de existir neste próximo quadro comunitário uma maior aposta nos portos e no transporte marítimo. Muito obrigada.